Banda W7 Emoção, o início ao fim Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans, um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD Essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas, no áudio, na TV Eu amo você Que eu não resisto Sem você Minha declaração de amor Minha declaração de amor Minha declaração de amor Minha declaração de amor